Olá galera seja bem vindo ao canal Manoel Santos GTR e hoje eu vou trazer minhas primeiras impressões desse pedazinho aqui que chegou para mim quarta-feira do Mercado Livre, vi pelos corretos que eu comprei na China, demorou um pouquinho para chegar, quase um mês para chegar, mas chegou, é o pedal de impulso e responsa, eu tenho preamp, demodulação, reverb e tem o principal que me fez comprar esse pedal que é o impulso e responsa, você pode tanto usar como os que tem de fábrica, como baixar outros pela internet que eu vou fazer isso ainda, é um pedal robusto, carcaça de ferro, é aquela coisa que você pode jogar no chão e jogar quebra, mas é algo que se você usar com cuidado vai durar até você enjoar. Tem o volume aqui independente que você altera aqui, se você ligar lá, se você ligar, se ficar baixo você vem aqui ó, mexe o volume, chavinha de liga e desliga, entrada USB, entrada para celular que você pode usar com esse cabo aqui ó, os cabos vem aqui, você pode conectar aqui, conectar essa parte aqui no celular, se dá para rolar as suas back-in-track sem usar o bluetooth, entrada de saída de fundo de ouvido que você pode ligar na entrada auxiliar da caixa como eu faço ali, tem um outro pulso para ligar na, ligar na mesa de som e é isso aí, vou ligar aqui para vocês verem, ligar aqui ó, ele está aqui no modo pedaleira, está no preset A, preset B, preset C e agora eu vou desligar esse aqui ó, essa luz piscando aqui é a luz do bluetooth, vou desligar ela, como é que eu faço? eu aperto os dois aqui, o A e o B, segura um pouquinho, parou de piscar, desligou, voltou, vou colocar ele aqui no modo, no modo pedal, ou seja, usar como se fosse 3 pedais independente, preamp, e impulsos e responsa, como se eu tivesse um amplificador e a caixa ligada, aí se eu fosse usar o delay reverb ficava aqui ó, aliás o reverb ou a modulação ficava aqui, o delay sem botões aqui, se eu rodar ele liga, fechar aqui ele desliga, e eu vou colocar, conectar aqui na minha guitarra, plugar minha guitarra, desculpa o erro aí, para mostrar o som, aqui o cabo P10 no input, está saindo da minha guitarra aqui, e o cabinho P2, na sede de fone de ouvido, que está indo para a saída de linha, para minha caixa Stunny, um falante de 10 polegadas, vou fazer um som, vou ligar aqui a caixa, vou fazer aqui um barulhozinho normal, quando ligar a caixa, eu vou usar como se fosse um pedal, o preamp, aqui ó, está com o impulso e responsa de ligar, agora eu vou botar uma caixa de marcha 4 de 12, a diferença, só o preamp, ou o impulso e responsa, vou botar um amp, um dry aqui, isso aqui, por favor, pronto, Fay, não vou fazer aqui a caixa, Fica horrível Com a caixa ligada Com a caixa ligada Com a caixa ligada Com a caixa ligada É isso Essas são minhas Minhas primeiras impressões Do pedal Pelo valor Vale muito a pena Ele ainda está do jeito que vem de fábrica Domingo eu tenho mais um tempo Eu vou levar ele Conectar ele no computador Vou Apagar alguns Responses que eu não gostei Colocar um uso melhor Vou tentar atualizar um pouco Atualizar os preampos Por exemplo Os que eu coloquei agora a pouco Eu gostei dele Mas tem uns aqui Que é meio minha boca Bem ruim Então Vou tentar ver se dá para substituir Se não der Não tem problema O importante é O impulso e resposta Eu tenho mais vídeos sobre ele no canal Eu ligo ele na minha caixa Ativa Entrando auxiliar da caixa Diretamente Aqui na caixa Aqui na caixa Quando eu vejo Do pedal É isso aí Eu gostei demais Estou curtindo E vai ter mais vídeos dele aqui no canal Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no meu canal Que vai ter mais vídeo Que vai ter mais vídeos desse pedal aqui Vou mostrar ele ligado com outros pedais Do overdrive de extorsão Ligado junto com a pedaleira Para ver como é que fica Valeu? Um abraço Se inscreva no meu canal E Deus abençoe E Deus abençoe